Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou cacique, você é meu par Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele para a dança começar Pego meu arco e flecha, minha canoa e vou pescar Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho Índio quer apito, mas também sabe gritar Índio não faz mais lutas, índio não faz guerra Guerra Índio já foi um dia o trono dessa terra Terra Índio ficou sozinho Índio querer carinho Índio querer de volta a sua paz Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou cacique, você é meu par Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele para a dança começar Pego meu arco e flecha, minha canoa e vou pescar Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho Índio quer apito, mas também sabe gritar Vamos respeitar o índio Tchau 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 Tchau